O que é a relação entre o direito e a vida social? Ao longo desta série de programas produzidos pela Universidade Aberta e pela Universidade de Lisboa, nós vamos falar acerca da relação entre o direito e a vida social. E teremos a ocasião de falar acerca das leis, acerca dos tribunais, do Supremo Tribunal Administrativo ou do Supremo Tribunal de Justiça. Vamos ter a ocasião de falar acerca do Ministério Público. Vamos ter a ocasião de falar de advogados e de outros intervenientes na vida jurídica. E no final, certamente concluiremos acerca da relação entre o direito e a vida social. A CIDADE NO BRASIL